Oi minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, não sei o que vai agir Mais uma parte da história de Isis e Giovanni Espero que vocês estejam gostando Gente, pelo amor de Deus, vamos ficar deixando o like Que eu tô me esforçando tanto Nem trazer vídeo hoje, mas eu resolvi trazer Porque, enfim, não quero deixar vocês na mão Então, deixa o like, por favor É tão importante, porque eu passo a madrugada toda editando Pra depois postar e não dar nem um pouquinho no like Assim, o povo nem curtei, só assiste Por favor, só pra ajudar, enfim Hoje tá alguns barulheiros, enfim Espero que vocês ignorem Enfim, é isso Espero que vocês gostem, lembrando que esse vídeo é reaginho Se você não gosta, tem que gostar Porque é bom também É obrigatório, é a regra do eu, eu tenho que respeitar Não perca o meu canal, enfim E é isso, me segue no Instagram também Que eu tô postando por lá Estou atendendo vocês bem melhor por lá Então podem mandar mensagem por eu estarem escondendo vocês também por lá E podem pedir a história do que vocês quiserem Também por lá, e agora se imaginamos Vamos mostrar o vídeo Como assim, amiga? Então, você transou com esse cara Mas você nem sabe o nome dele Mas eu acho que o que ele pega Porque quando eu acordei Ele não tava mais lá E tinha uns dólares assim na mesa E aí vem vários gatilhos E aí você não é escolhida pra casar E aí você é confundida com uma garota de programa Agora sim, né? Também, meu filho, você abrir logo as pernas Pro primeiro um que aparece aí É um pouco falta de noção também, né? Mas enfim, ela tava na fragilidade Enfim, essas coisas Mas deveria ter um pouco noção também Minha mãe fala que meu pai foi um cara que ela conheceu Ficou uma vez só na noite de loucura Alguma coisa errada nessa história Também me faz falta, sabe? Assim, o pior que a sua mãe seja Ela não é uma pessoa a amar Ela não é uma pessoa boa, né? Porque pra uma pessoa que ela é uma mulher Não vale merda Doida Estranha Estressada Obcecada Possessiva Enfim, tantas coisas Que se eu for falar Então, na verdade, desculpa Eu ia falar que por pior que a sua mãe seja Você sabe de onde é que você vem Você se identifica com a tranquilidade do seu pai E com a tua mãe você se identifica com o dedo mindinho do pé esquerdo Que eu tô apostando que seja só isso Eu nunca me achei parecido com ninguém na minha família Você sabe de onde é que você veio E eu? Por quê? Porque eu sou metade de Adriana e metade de quem? Metade de nada Você é inteira Eu não quero o amor da minha vida Se é especial, você é a combinação perfeita E eu quero que os nossos filhos puxem a você Oi? Não dá relaxado? A gente começou a namorar agora Não, 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 não Mentira, eu tô falando sério Minha gente, eu só tô perdendo uma coisa nesse caso aqui Um negócio aqui que eu tô perdendo Tô sem saber se eles já transaram ou não, né? Porque, tipo assim, não apareceu nada. Até agora não apareceu nada. Mas pelas coisas que tá aparecendo, parece que já... Mas que não apareceu. Eu voltei a estudar, me formei e pá! Voltei pro Rio de Janeiro, trouxe minha filha, trouxe minha tia. Horas aqui, então, eu vou preparar um menino vegano pra vocês. Não é ótimo isso? Você cansou. Você cansou. Elas, elas, elas... Filho! A Adriana, filha dela, aquela tia lá dela também, vão vir aqui em casa hoje à noite pra jantar. Não devia ter aceitado esse jantar, por que eu aceitei isso? Eu ia te falar do jantar, mas eu esqueci. Gente... O que foi? Será que essa mulher vai me jogar de lá de cima? Vai me jogar depois? Consegue ela me jogar antes e depois jogar? Gente, vamos desistir. Não, não. Eu aparo vocês, gente. Eu aparo vocês. O que eu gosto dessa família é o humor dela. Bem parecido com a minha. É uma família que não precisa de macho, né? Né? Porque, tipo, o povo pensa logo assim. Família tem que ser pai, mãe, filha. Esse negócio não. Família é família. Família é o que é montado e pronto, que é feliz. E é isso. E assim já é feliz. O que é, filha? O que me faltava? Lavandaria fechada. Mãe, você não... Outra roupa pra colocar? Como é que eu vou com o vestido cheio de pelo? Vou voltar. O Jonas não vai estar lá, não. Quero saber de Jonas, não, filha. Tô me arrumando pra mim, pra me sentir bonita. Chegou o vestido. Vestido lavadinho, passadinho. Oi, Helena. Que prazer estar aqui na sua casa. Ai, gente, nervosa. Calma. Você é calma? O que é isso? Não é essa calma. Muito feliz com a presença de vocês. Eu sei que as minhas ações depõem contra mim. O quê? Não, minha filha. Deixe de suas pintoras, deixe de suas papagaias, né? Fui, pelo amor de Deus. E receber a mulher. Já ir falando essas coisas. Coisa pra falar pra psicóloga. Pra doido, negócio assim. Negociação, sei o quê. Isso é uma beleza da cabeça, né? Doido que só. Bem-vindas todas à nossa casa. A querida não precisava, uma florzinha. Que bom, desculpa. Oi. A gente tem gosto. Tem gosto. Pelo menos a gente tem bom gosto. A gente compara a minha galera. E é bom nós dois. Giovanni, sua namorada é muito bonita. Obrigada. Você é... Miriam. Miriam. Eu sou a enfermeira. Miriam. Miriam. Por favor, vai ajudar a maninha na cozinha. Obrigada. Ai, fala sério. Vestido igual. Sério, eu juro. Não tem nada pior pra duas pessoas que só dêem. A gente começou bem. Começamos bem, bem. Agradeço mais um pouquinho. Obrigada. Ainda tem bastante. Ainda tem, né? Eu queria falar, aproveitar esse momento pra dizer que eu também tô muito feliz de estar aqui. Deixe de ser as falsidades. Deixe de ser as falsidades quando eu tô vendo essa felicidade aí. Dizer que tá gostando do momento. Quando for ver por dentro, minha filha. A mãe nem queria ir nesse negócio. Querida, eu sei que todas as minhas atitudes elas depõem contra mim. Você, Adriana, tinha todos os motivos do mundo pra você não aceitar o meu convite você ser. Mas isso já foi, né? Desculpa. Desculpa. Desculpa mesmo. Eu queria pedir desculpa pra você também. Tão lindinha. Desculpa, meu amorzinho. Por qualquer coisa. E olha, vamos... Peguem as tacinhas, por favor. Tchim, tchim, tchim. Tchim, tchim. Enquanto tá, tudo bem. Tô com a sensação de que daqui a pouco ela vai dar bote. Tá se comportando bem. Dá um crédito. Nem toda treta precisa durar pra sempre. Isso também vale pra sua best friend? Chris? Ciumenta. Ai, eu não sou ciumenta. Pararam de me chamar de cima. Tá. Ah, acho. Não faz mais isso. O que foi? A senhora não faça mais isso. Não, você não deixa sozinha aqui com a Ilid. Não me deixou sozinha com ela. Ela tentou te atacar? Não sei. Com o vidro de dúvida. Você sabe por que o pai dela não ficou pro jantar? Não sei, tchim. Eu não conheço ele também. Nunca vi isso. Você nunca conheceu? Não. Tá aí o mistério. Tá aí o mistério que eu tô achando o mistério. Porque no pensamento que a Adriana teve lá, Fast Black, né? Fast Black. Negocinho. Ela pensou no homem que ficou com ela naquela noite. E parece muito com o pai de Helena, velho. Parece bastante. É igual. Quando era novo. Parece. Não sei se é ou se não é. Tô nessa dúvida. Eu tenho uma proposta pra fazer pra você. Desistir da Adriana. Voltar pra Helena. Voltar pro seu casamento. Por favor. Sua filha tem muita sorte. O Giovanni é um príncipe. Você sabe. Ele estudou nas melhores escolas. É um príncipe só porque estudou nas melhores escolas. Ai meu Deus do céu, né minha filha? Menos. Ela também é uma princesa pra ele. Que ou menina bonita, né? Que já vou. Eu tô até pensando em virar vegana. Aparece ele em casa pra provar meu mexidão. Jonas comeu de se fartar. Quando? Muito tempo isso. A gente na época era noivo. Como é isso? Obrigada. Vamos lá. A sonça nega. Mas a tia deixou escapar que eles estão se encontrando. Vou acabar com essa festa. Ai eu não sabia onde enfiava a cara. Dei o maior furo, né? O maior furo, né tia? Um dos motivos desse jantar foi pra saber de mim e dos homens. Saber se a gente tava se vendo. Ai tia, eles que se entendam. Não tem nada a ver com isso. Olha lá a fofoqueira. Olha lá a fofoqueira. Queira não sabeada. Fala lá que é a fofoqueira da fofoqueira. Cris? Surpresa boa, eu estive aqui. É, eu tô com o dia cheio. Mas eu vim aqui pra essas bandas e trouxe o Ivanzinho pra tomar um banho. A dama dela não para, sabe? A gente vai cuidar bem do Ivo, viu? Você e Gil tem planos pro final de semana? Querem fazer um programinha comigo com o Tony? É que ela insiste nesse programa de casal, né? É insistente, ela é muito insistente. E ela não cansa. Sendo que o casal até fake é. Eu acho que não vai dar não. Você tá me evitando, né? Entendo mesmo. Mas eu queria muito, muito outra chance. Por quê que você quer outra chance? Eu gosto muito do Gio, nós somos muito amigos. Eu tô apaixonada pelo Tony. Netamente apaixonada. Eu não sei por que que a gente não poderia ser amigos. Eu te mando uma mensagem, Cris. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá óbvio. Tá. Me prepara que vai ter festa na piscina esse final de semana, tá? Eu tô me desligando da Elaine. Definitivamente. Desculpa. Ora, senhores, é... A saída da vice-presidência não pode ser comunicada dessa forma. Dito isso, nós precisamos conversar. A sós, por favor. Jonas, eu não posso abrir mão de você agora. A gente tá desenvolvendo a nova linha do Giovanni. Se eu tô reagindo nessa história, mas eu ainda não sei sobre o que essa empresa é. De que é. Porque eu não sei, não. Certo, se você quer Elaine e tal. Mas eu não sei o que é. Não sei de que empresa é. Não sei o que essa empresa faz. Me falem aí no comentário que eu ainda tô perdendo nessa parte. Ainda não tive tempo de procurar. Nosso filho pode assumir o meu lugar. O Giovanni tá por dentro de tudo. Ele tá por dentro de tudo. Ele tem sangue novo, Helena. Ele tá com vontade. Tá cheio de garra. É uma coisa que eu não volto a perder e faz tempo. Você tá enganado em relação ao Giovanni. Giovanni não é mais o mesmo, Jonas. Desde que ele ficou enfeitiçado por essa filha da Adriana. Assim como você também foi enfeitiçado por ela. Você tá vendo? Por que eu agi como eu agi? Tá, Jovem. Não, não, Helena, não. O que você tá fazendo, Helena? Não me deixa. Eu não sei o que eu vou fazer. Helena, Helena. Aí, aí, ó. Por favor. Eu não sei o que eu faço. A gente fez tudo isso. Eu tô aqui junto. A gente fez... Não me deixa você em chão. Calma, eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô... Vamos levantar. Se demitir da empresa sem me avisar. Moleque. Moleque. E olha o que fala um velho que trocou os bebês da própria filha. Que é a atitude mais moleque que essa, né? Bem mais moleque. Sendo que o homem só quis sair de uma forma mais... Legal, porque não dava pra ele continuar no emprego que essa doida, né? Essa doida, porque essa mulher é doida. Trabalhava, né? Porque ela veio com o signo 1. Ele tomou uma atitude excelente. Não moleque. Era um cargo de extrema confiança? Calma, calma. Ó, ele deixou tudo preparado, tá tudo organizado. Vai ficar tudo bem, gente. Vai ficar tudo bem. Tudo bem. Olha o estado, meu amor. Hum, humilhada, pai. Ó lá. Tudo que o Jonas me falou nesses dias. É aqui, seu novo amigo. Tá pegado a mim. Ah, pegado a você daqui. Parabéns pelo seu novo amigo, sua nova casa. Em breve você vai me dar parabéns pelo novo emprego também, porque eu pedi demissão lá da Elaine. O que que eu love? Adriana, eu não tava brincando. Como eu falei pra você, eu queria mudar de vida. Também não dá pra separar da Helena e continuar na Elaine, né? Eu acho que a Helena não vai gerir muito bem essa história, não, né? Tem até mesmo, pelo Giovanni e pela Aís. Não, não tem, não. Ela não vai fazer nada com os dois, não. Ela precisa do Giovanni. E você? Como é que você tá com essa decisão, seu pai? Ainda não bateu direito. Ele acha que eu posso assumir a vice-presidência da empresa. Você acha que rola? Sabia que isso ia acontecer algum dia, eu só não pensei que fosse tão cedo. É isso, né? Minha mãe ainda tá no modo culpa da Adriana. Também, tudo que acontece naquela casa, essa mulher só quer colocar a culpa pra essa outra. Enfim, essa é a realidade desnecessária, né? É por causa de um... Nem bonito é. Nem bonito é. Pelo amor de Deus. E velho também. Eu sabia que ela ia estar fazendo isso. Vamos cair na treta delas, não? Você jura pra mim? Juro. Cris não falou com você. Fui no pet shop hoje. Fazer o quê? Ah, tomar a gente pra aproveitar uma piscina amanhã na casa dela. Se você quiser. Por mim? Não sei qual que é dela ainda. Acho que ela só quer se aproximar mesmo. Tá, bora. Se eu topo qualquer coisa. O Gil e a outra, ela tão chegando. O nosso plano é plantar a sementinha da desconfiança no casal. Ih, Gui. Que bonita. Eu fiquei felizão que você veio. Ficou? É. Não acredito não nessa amizade da Cris. Ela é maneira. Maneira pra jogar fora, né? Pelo amor de Deus, com aquela falsidade. Porque, tá, uma pessoa que combinou com a mãe dele foi ela, Cris, Cris. Enfim, né? Aprendendo com a professora profissional. Se eu não existisse no mundo, não temos Isis. Namoraria ela? Não, de jeito nenhum. Ela só é minha amiga. Tá, relaxa. É. Vem cá, mãe. Bora. Acho que o Tony ainda tá ligado na Isis. O Tony já tava afim da Isis antes daquele dia do almoço da tua mãe? Ele deu em cima dela um dia no escritório. Não, é que eu não... Eu não tinha entendido direito. Nada pior que você tá num relacionamento e a pessoa tá te escondendo alguma coisa. O Adriano, olha aquele carro ali, olha. Acho que é a Helena. Peraí. Helena! Meu Deus, que essa mulher tá indo odiacendo, viu? Ela tá indo odiacendo por causa de um que nunca é ela. E que dava pra ela arrumar oitava, né? Porque ela tem dinheiro. Eu também não sou feia, não, né? Mas enfim, uma mulher por causa de ficar assim nessa situação, por causa de homem, pelo amor de Deus, né? É porque não se valoriza. É simplesmente isso. Helena? Era a Helena. Tenho certeza. E eu saí chamando ela assim, o carro saiu cantando pneu. Tenho medo pela Isis. Nossa, sua filha é esperta, né? É forte, é decidida. Se ela e o Gil se gostam, nada que vai separar os dois. A gente também se gostava, né? Meu sinal de perigo, tá? Tão descontroladamente pra esse interesse de Cris, no caso de Isis. Isso. Mieda, deixa as duas se resolverem. É a melhor coisa que você faz. Tá aí um casalzinho que eu tô começando a shippar. E daqui pra frente, se eles se formarem, eu trago a história deles também. Trago pra vocês. Talvez seja no outro canal, né? Mas, enfim, bem interessante. Aí, você tá realmente afim da Cris? Ela tem esse jeito meio durona, mas ela é mais frágil do que parece. Seja honesto com ela, seja honesto com você mesmo também. E é isso. Mudeu a isca. Desta vez a discreção. Ficar tranquilo aí, né? Vinte anos disso nas costas e descrição é meu sobrenome mesmo. O que você quer? Ah, desculpa, Dr. Sérgio. Entra, Miriam. Pode entrar. Esta é Miriam, de quem eu lhe falei. Ele já está a paz de tudo. Pronto, agora será que vai vir coisa ruim por aí? Será que agora vão dar um chato sumir-se nessa mulher? Também não faz mal não. A bicha é insuportável. Eu vou precisar ir de uns dias pra levantar aquela quantia que o senhor me solicitou. O resto é rápido, o resto é... Tá bem. Bom, também pra quem já esperou tanto tempo. Ninguém pediu a sua opinião. Pode sair, Miriam, por favor. Dispação, hein? Vai conquistir esta mulher da minha vida de uma vez por todas. É isso, meus amores. Vamos ficar por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu ainda acho que eu tenho que gravar vídeo hoje. Outra parte da história dela, esse vídeo que eu tava postando também. E recomendo vocês de assistir também. Deu muito boa. Mas, enfim, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado de assistir até aqui. Obrigada quem assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.